Na outra meia-final, o derby não deu chances ao académico do Sal. Os campeões de São Vicente tinham perdido na primeira mão, mas, perante o seu público, no estádio Adérito Sena, agigantaram-se e golearam por 4 a 1. O avançado Toy de Salamança esteve em destaque ao fazer três golos. Após a derrota na semana passada na Ilha do Sal, a jogar em casa, o Futebol Clube Derby entrou em campo determinado a pagar a impressão negativa deixada no último jogo. Apesar da primeira iniciativa do jogo pertencer ao académico do Sal, com um remate fortíssimo de Ban a sair por cima da baliza de Hélio. Contudo, seria a equipa campeã de São Vicente a abrir as hostas. Bola batida por Duque para cabeceamento de Toy de Salamança aos 11 minutos. O primeiro de uma tarde da inspiração para o avançado do derby, que até este meio-final tinha apenas um golo em todo o nacional. A equipa campeã do Sal respondeu aos 18 minutos, mas o remate do avançado do académico do Sal saiu fácil para o guarda-redes dos Azuis e Brancos. Três minutos depois, nova oportunidade para o académico do Sal, mas sem muito perigo para a baliza de Hélio. Na resposta, cruzamento de Gzequim, mas a bola passa por todos, sem perigo para a baliza de Dorivaldo. Com o jogo a decorrer sem muitas oportunidades claras de golo, o derby viria a aumentar a vantagem ainda antes do intervalo, numa boa jogada ofensiva aos 42 minutos. Boa jogada de combinação entre Nuno Rocha, com Toy de Salamança, a bizarra na partida. O terceiro na sua conta pessoal. O jogo foi para o intervalo com o derby em vantagem na meia-final, mas ainda nada estava garantido para a equipa de Elisandro Mendes, com 45 minutos ainda por jogar. No início do segundo tempo, o académico tentou reagir, mas a reação foi breve. O derby retomou o controle do jogo e o 3 a 0 nasceu desta jogada iniciada por Calu, e numa boa combinação entre Nuno Rocha e Gzequim. Rodrigo só teve que esperar o passe para finalizar da melhor forma. Apesar dos protestos de fora de jogo, o árbitro validou o quinto golo do Rodrigo no campeonato. O golo do académico surge numa desatenção dos jogadores dos Dragões da Praça Estrela, aos 55 minutos. O capitão do académico, antecipou o Duke, assistiu Yannick, que aproveitou o passe do colega para reduzir para o 3 a 1 no marcador. Golo de um lado e resposta do outro. Logo no minuto seguinte, a equipe de São Vicente repôs a bola em jogo e Duke redimiu-se do erro, com esta excelente assistência para Toy de Salamança, fechar o resultado em 4 a 1. O terceiro na partida e o quarto na sua conta pessoal no campeonato. Com o jogo dominado, aos 61 minutos, após este lance, primeiro com Kefa de Rubarabili, o árbitro deixou seguir, mas Nenas tinha outra ideia e travou a jogada. Mas o gesto não passou por Eliandro Pinto, que foi mais incisivo ainda e o mandou para o balneário mais cedo. 15 minutos depois, com o Derby a jogar com menos um, o árbitro voltou a equilibrar o jogo ao expulsar o recentrado Nardim após esta falta sobre Thiago. Com 10 de cada lado, o Derby ainda teve tempo de mais um lance, mas Dorivaldo estava atento ao remate de Thiago e defendeu para campo. Com este resultado, o Derby marca presença em mais uma final do Campeonato Nacional Sénior Masculino, nove anos depois. A última final foi em 2015, frente ao Mimblense, onde perdeu as grandes penalidades. Elisandro Mendes, o treinador do Derby, pagou na equipa já na ponta final da fase de grupos e agora tem a oportunidade de disputar a final do Nacional. Lizy, como é conhecido o técnico dos azuis e brancos, destaca o facto de a equipa alcançar o objetivo, que era chegar à final. O objetivo do Peren é o estado no final. O meu bem desse jogo ainda não teve um resultado menos conseguido na semana passada na sala, mas jogar ali, eu vim procurar resultado, eu vim procurar o resultado, eu vim procurar o resultado, eu vim procurar o resultado, aquele primeiro gol tornar uma esposa mais fácil, não tem vontade de jogar nada, eu vou jogar um equipe para qualquer, uma boa equipa, uma equipe para jovem, uma equipe que se vê, se vê tudo o que gostou do jogo, como é pronto, o maior do Mose, que é o primeiro gol, o Maneiro entrar no jogo com atitude, como eu não digo pessoal, atitude, porque a qualidade está lá, a experiência está lá, mas a atitude. E o pessoal vem, eles mostram atitude, apoio também, por isso que eu, que tenho que agradecer a Derby, para tudo que eles dão a nós durante esse, hoje, o espetáculo, se calhar, que o 10º segundo, o jogador tem que continuar com esse, o espetáculo, Maneiro foi. E aquela disposição, quase estava que condiciona a Derby, na Jogo, mas conseguida a resposta, de melhor forma. Sim, estou a dizer, porque a equipe, é uma reunião, mesmo que a disposição, lá naquele momento, ainda está de falta de jogo, contra um, e às vezes, pode ter ansiedade, nervosismo, mas a equipe subunir, a equipe subunir, mas o seu, quem não meter no jogo, também, vai dar-se de contribuição, a equipe unir, praticamente, para conseguir jogar, a gente vai conseguir jogar, mas pronto, não acaba para equilibrar, equilibrar jogo, depois que a disposição, acaba para equilibrar nós, e o resultado foi que foi. O treinador do académico, Paulo Cruz de Xenha, admitiu que a sua equipa esteve mal, e não teve problemas em reconhecer, que o derby esteve muito melhor, pelo que merece estar na final. A primeira é da derby, parabéns, para serem vitórias, merecido, e não me foi um bocadinho exagerado, mas não estava desligado, uma equipa, mas tinha jogadores experientes, aproveita, de nós, e já me dava, em alguns momentos de jogo, e as faziam o resultado, de 4-1, que eu gostei, que eu gostei, para nós, os jogadores, e das parabéns, espero que eu quis fazer, uma equipa jovem, não senti isso hoje, ali na comp, mas que eu encontro, uma equipa experiente, mas, uma juventude, acaba para, para espelhar, um bocadinho, ali na comp, o que é que, o que é que foi, foi, esse jogo de hoje, mas, acho que até deixaram de ser, bons jogadores, eles faziam uma excelente época, estou de parabéns, a derby, está na final, não recido, resultado de 2, fui um bocadinho, ingrado, porque, no meio, com um plano de jogo, de atrasar o máximo possível, no golo de derby, que era para, não conseguir, tentar ou esse, derby, estava aí, nervou um bocadinho, entrei em ansiedade, mas, não acabou, para sofrer um golo, não 11 minutos, e, não sei, o plano de jogo, acaba, para agarrar a bola, a gente a dizer, e, nos jogadores, recente disso, depois, na fim, da primeira parte, com aquele segundo golo, coisa torna mais difícil, ainda não consegui, entrar na segunda parte, até sofrer mais um golo, 3, para acabar de complicar, não marca um, 3-1, a bola é bem para centro, derby marca 4, depois um jogador na rua, não fez uma substituição, aquele jogador que entra, que a primeira vez que toca na bola, ele leva vermelho, portanto, ora que sim, e, até onde a gente pega para reclamar, aceita, aceita derrota, aceita que o derby foi mais forte, e, a responsabilidade do que se trata tudo, nem a costa, isso que tem problema, os jogadores do meu, a Ana Muzeta, continua, de parabéns, para ser magníficas, porque é que eles fazem, infelizmente, nunca peguei, nas minhas finais, de bom grande, aqui, não. não, Obrigado.